Nós estamos na sequência à programação, nós temos agora a luta feminina da noite, primeira atleta, com 20 anos de idade, da Academia Grace Waitara, Rio de Janeiro, tricampeãã americana, tricampeãã mundial, Letícia Ribeiro! Vamos então a chamada de seu adversário, adversária com 27 anos, da Academia Andréa Negão Gaston Grace, tricampeã mundial de Jiu-Jitsu, tricampeã brasileira de Jiu-Jitsu, Letícia Ribeiro! Jiu-Jitsu, Letícia Ribeiro! queira! Excelente, Letícia! Não vai ficar dominando a duplicada aí não, não vai ter feito isso. Não, isso não está bem, gente. Trava aqui, não vai ficar não, não vai sair de fora, não vai sair de fora. Vai pegar daí para você. Vai lançar, vai lançar. Isso, vai lançar. Isso. Ela vai girar embaixo de você, hein. Isso aí, gente, está montando um mundo. Está perfeito, é muito perto. Está assim mesmo. Domina a perna da perna. Domina a perna da perna. O que ela está querendo? Deixa eu fazer essa perna aí. Boa! Tira a perna das costas! Tira as costas! Olha, tira as costas! Olha, moleque, pega! Tira as costas! Olha, moleque! Olha, moleque! Olha, moleque! Tira a perna da perna, moleque! Mete o perna da perna! Mete o perna da perna! Mete o perna da perna! Uhul, porra! Ei, olha, moleque! Defende o perra! Isso! Defende o perra! Defende quanto o perra! Defende o perra! Defende o perra! Fica por cima, Letícia! Isso! Anytime o perra! Defende o perra! Espera, marca o quadril dela aí e espera ela tirar a mão, aí está formadona, está 2 a 0 já. Letícia, tem dois minutos e trinta. Espera ela abrir a perna, vou olhar para o meio de dentro. Letícia, 2 a 0 para ela. Não dá tempo aí agora, Letícia. Já vamos para 3 minutos já, 10 segundos vai dar tempo. Ó, pessoal. Vamos para se mexer, Juiz, a gente está parada e é mais difícil. Bora, né, que se mexe aí, salvo assim, só não pode perder a minha vaga. 20 segundos aí, Juiz. Isso aí, Letícia, deixa o tempo. Vamos fazer aquela passagem, vamos fazer aquela passagem, vamos fazer aquela passagem que já tomou. Pela passagem, Letícia, pela passagem que está treinada. Recua, recua. Bora, Letícia. Deixa ela estar treinando, vamos pegar a da praia aí, Juiz. Tem 4 minutos, Letícia, mas 6 minutos é que eu vou arretar, vamos lá. Vamos recuar, Letícia, vamos recuar isso com a gente, o caminho que está lá em cima dela. Letícia, só vai na boa, hein. Já sabe o que vai fazer aí, né. Deixa ela vir para cima, não, Letícia, ela está se enjeitando. Mas o que ela está se enjeitando, está lá, é hora de procurar, cara. Já sabe o que vai fazer aí, né. Para, para, para. Letícia, vamos abraçar as tuas pernas, pegar a passagem de 5 minutos. Onde está parou hoje? Onde está parado? Onde está parado? Estou bem, o relógio. Está aí, só para marcar o quadril dela. Ó, nessa aquela perna, tira o teu de dedo. Está malandro ali. Letícia, vamos se mexer. Letícia, isso. Deixa ela vir para cima, não. Boa, Letícia. Vamos embora. Boa, Letícia. Boa, Letícia. 5 minutos, Letícia. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. 5 minutos. Espera agora, não tem pressão de pegada, não. Não pode pegar a luta. Exatamente, isso aí. Não pode pegar a luta. Se liga aí, não tem cabelo aí. Se liga aí, não tem pressão. Já me sei. Vamos cortar. Já me sei. Pega, pega o relógio. Pega o relógio. Pega o relógio. Pega, olha aí. Pega a porra. Isso, Letícia. Tira a perna, tira a perna. Pega a porra. Pega a porra dela. Pega a porra. Pega a porra. Vamos chamar ao centro do tatame. Lino Schemble para a entrega do troféu à vencedora. O anúncio oficial da vencedora. Por finalização, a vencedora, Aveti Quadro. Que recebe das mãos de Lino Schemble, o troféu à Kifejúz. Aveti Quadro. Onde? Aveti Quadro. Aveti Quadro. Obrigado.